A prefeitura de Rio Bonito, aqui na região metropolitana do Rio, gastou um milhão, mais de um milhão de reais na compra de respiradores. Mas são respiradores sucateados e equipamentos inadequados para tratamento de pacientes com a Covid-19. A denúncia foi feita pela diretoria do Hospital Regional Darcy Vargas, que recebeu os materiais. Lucas Madureira conta pra gente, é brincadeira, pode rodar. Respiradores sucateados, equipamentos antigos e em mau estado de conservação. Esses foram os materiais que a prefeitura de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio, entregou ao Hospital Regional Darcy Vargas para o tratamento de pacientes com a Covid-19 no município. Dos dez respiradores, oito estavam com problema, problema físico, estavam quebrados, não funcionavam. E dois poderão ser utilizados. Porém, são respiradores muito antigos, já usados, que até podem ser utilizados para a Covid-19 para casos leves. Porque são respiradores que o técnico, o fisioterapeuta, não consegue ajustar a precisão de oxigênio que uma pessoa precisa ter para um caso grave de Covid-19. De acordo com a diretoria do hospital, além dos dez respiradores, a prefeitura também entregou dez monitores e dez camas elétricas para o centro de terapia intensiva. Mas os leitos, segundo a unidade, também não servem para o atendimento de pacientes com coronavírus. São camas muito frágeis, com estradas de madeira. Você não pode usar madeira no ambiente hospitalar, porque a madeira retém impureza, retém urina, retém e gera infecção, produz bactérias e gera infecção, sem falar que ela é extremamente fraca. Dois vereadores da Câmara Municipal foram ao hospital apurar as denúncias de irregularidades. Eles afirmam que também é suspeita de superfaturamento na compra dos equipamentos. Essa câmara custou nove mil reais. Aquela câmara daquela que eu mostrei lá, qualquer um de vocês pode abrir um buco e vocês vão achar cinco mil, a quatro mil, a três mil e novecentos. Eu não entendo por que a prefeitura não comprou. Ao todo, foram gastos mais de um milhão e duzentos mil reais na compra dos equipamentos, como mostra essa nota fiscal eletrônica emitida para a prefeitura no dia 11 de maio. O Hospital Regional Darcy Vargas é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que presta serviços para a prefeitura por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Após uma pactuação feita entre a unidade e a prefeitura, cada um ficou responsável por uma parte. O hospital deve oferecer a estrutura física para receber os pacientes com coronavírus e o município teria que enviar equipamentos, como respiradores, monitores e leitos hospitalares. Mas, segundo o hospital, os materiais enviados pela prefeitura não são suficientes e o número de pacientes infectados na cidade não para de aumentar. Já são 80 casos confirmados e cinco mortes causadas pela doença em Rio Bonito, conforme o boletim mais recente divulgado pela prefeitura. Os números de infectados dobraram em uma semana e o hospital de campanha da cidade, que já deveria ter sido inaugurado, tem previsão para começar a funcionar só no mês que vem. Enquanto isso, o único hospital da cidade que pode receber os pacientes aguarda a chegada de novos equipamentos. A prefeitura disse que trocaria esse material, trocaria os monitores, os respiradores e as camas. Nós estamos preocupados e esperamos que seja na maior brevidade possível, porque a gente precisa disso para atender.